Oi meus amores, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou falar sobre perfumes para ir para a academia e vou falar de alguns perfumes que eu amo, amo usar em um dia quente e um dia que eu também vou praticar exercício físico que são perfumes que me traz aquela sensação de bem-estar. Então, se você gosta de ficar sabendo de novidades de moda, beleza, perfumes importados já arrasta a tela aqui pra cima e aperta aí se inscrever no meu canal. Apertando se inscrever no meu canal, vocês vão ficar antenadas em todas as novidades que eu falo aqui no meu canal e apertando aí o sininho de notificações o YouTube sempre vai estar te avisando quando eu postar vídeos novos aqui no meu canal. Então meus amores, vamos começar a falar desses perfumes, né? São perfumes bem clean mesmo, que você pode usar tanto para ir para um parque quanto para praticar um exercício físico ou se o dia tiver, assim, aquele sol que está muito, muito calor vocês podem usar essas fragrâncias também. Então, em primeiro lugar, vai ser o perfume que eu, assim, mais gosto de usar para ir para a academia é um perfume que traz aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de geladinho, sabe? Quando aplica ele. Esse daqui é o Kayak Ultra Feminino da Natura, gente. Vou até passar um pouquinho ele porque hoje está muito calor aqui em São Paulo. Esse perfume, gente, é muito top. Ele traz aquela sensação, sabe? De geladinho. Então vale muito, muito a pena vocês terem o Kayak Ultra Feminino. Eu sou apaixonada por esse perfume. E em segundo lugar, um perfume, assim, que eu sou apaixonada pela marca só que ele não é um perfume muito barato. Por mim, eu usaria e tomaria banho dele todos os dias. É o Al Haramai, gente, o Feminino. Esse perfume aqui é sensacional. Eu estou economizando muito ele, muito, porque ele está acabando já. Está bem no finalzinho, ó. Está vendo? Gente, que dó de usar ele agora, quando ele acabar. Ele é muito caro, mas vale muito a pena usar naquele dia de calor também, um dia que você for praticar exercício físico, tá? Só que ele é um pouquinho mais caro. Mas aquele dia que eu quero ficar sentindo ele, eu passo ele sim. Então não é só nos dias especiais. É o dia que eu quero estar especial comigo mesma. E em terceiro lugar, meus amores, eu gosto muito, muito de usar também. O Douty da Douty Gabbana, esse daqui verdinho. Ele é um perfume mais delicado, só que ele é um perfume mais floral. Além de ele trazer essa sensação de perfume mais geladinho, né? Ele é um perfume mais delicado, mais floralzinho, mas também você pode usar ele para praticar exercício físico. Em quarto lugar, gente, esse perfume, ele é para você tomar banho dele mesmo, sabe? Ele é um perfume bem cítrico, bem sensação de geladinho mesmo. Parece até que ele saiu de uma geladeira, tá vendo aqui o vidro? É bem fosso, o CK na CK One aqui da Calvin Klein. Gente, maravilhoso para você praticar exercício físico. Super indico vocês usarem esse perfume aqui. E em quinto lugar, gente, eu gosto muito, muito, muito desse CK também. Tá em um dia mais quente e de praticar também exercício físico. Assim, não tem problema nenhum você usar ele, porque ele não é um perfume sufocante. Mas ele é um perfume mais floral. Então se você quer sentir aquela sensação de geladinho, os quatro perfumes anteriores que eu falei aqui no canal, eles trazem mais sensação de geladinho, porque esse aqui é um perfume mais floral. Você que não gosta muito de perfume cítrico, pode apostar no C aqui da Armani, que você vai arrasar. E é um perfume assim, gente, maravilhoso, que você fica se sentindo bem com ele, sabe? Vale muito a pena. E em sexto lugar, sou apaixonada, gente, pelo Chloé. Ele é um perfume mais floral também. Dá pra você usar tanto pra ir pra academia quanto pra sair pra um dia mais quente também. É um perfume bem suave. Já dá pra ver até no frasco, né? Que, por exemplo, perfumes que tem a concentração, que é mais escura a cor do perfume, ele é um perfume assim que não dá pra usar muito assim em um dia muito de calor, né? Então esse perfume aqui, ele é sensacional, gente. Maravilhoso aí pra vocês usarem também pra ir pra academia. Você que não gosta de um perfume tão cítrico, pode apostar no Chloé, que ele é sensacional. Em sétimo lugar, meus amores, eu amo, amo essa colônia. Esse Body Splash aqui, ele é da Gi, da Petúnia. Gente, ele tem cheirinho de neném. Eu sou muito apaixonada por ele. Eu uso ele tanto pra ir pra academia, eu uso ele pra dormir, tanto pra ir pra academia quanto pra dormir também. Então eu gosto muito, sou muito apaixonada. Traz aquela sensação de limpeza, sabe aquela sensação de bem-estar do dia a dia? Vale muito, muito a pena vocês terem também essa colônia aqui. É 250ml, ela é bem grande. Então pode usar e abusar ela, que ela demora pra acabar, tá vendo? Eu usei, uso, uso, uso ela e ela ainda tá quase cheia. Então ela rende muito, muito essa colônia. Vale muito a pena. É um cheirinho que eu adoro ficar sentindo, sentindo. Sabe aquele cheirinho viciante? É maravilhoso. Então fica a dica aí dessa colônia aqui pra você usar pra ir pra academia também. Gente, esse perfume aqui, ele é um perfume bom e barato. Eu até deixei cair aqui, ó. Mas dá pra usar ainda, eu uso ele assim. Ele é um perfume que ele lembra bastante o Chloé, tá? Ele é um... as notas são muito parecidas. Provavelmente foi um inspirado da Anna Hickman, que provavelmente a Anna Hickman gosta muito do Chloé, tá? Então esse daqui é o dona da Anna Hickman, esse perfume. Eu já usei ele quase inteirinho, sou apaixonada por essa fragrância. É uma fragrância que também traz aquela sensação de fresco, mas ao mesmo tempo traz aquela sensação de algo feminino, sabe? Algo delicado, algo meigo. Então vale muito a pena vocês conhecerem o dona da Anna Hickman, que é sensacional, gente, esse frasco. É tão lindo o frasco também, né? Olha que lindo que ela se inspirou. Muito parecido com o Chloé. Então se você quer um perfume aí pro dia a dia, é sensacional esse aqui, gente. Se eu não me engano, ele deve estar cento e pouquinho. Ele vende em todas as redes aí de perfumarias. Gente, esse perfume aqui, ele é masculino, só que ele lembra muito o Light Blue feminino. Então eu super uso ele, vocês não têm noção. Ele é muito, muito parecido mesmo. E ele traz aquela sensação de geladinho. Por mais que ele tenha, acho que algumas notas de couro, algumas notas mais amadeiradas aqui, o que predomina mesmo é o cítrico nele. É engraçado, né? Esse aqui é o Comabisme por Home, gente. Sensacional esse perfume aqui. Eu sou apaixonada, eu uso muito ele pra ir pra academia também. E ele é masculino. Por mais que seja masculino, a gente pode usar também, porque ele é bem, bem suave. Traz aquela sensação de geladinho mesmo. Sabe aquela sensação que você acabou de ir, de tomar um banho, você tá fresquinha? Então ele traz essa sensação quando você borrifa ele aí na pele. Então fica a dica que esse perfume, por mais que seja masculino, as mulheres podem usar e abusar. Gente, tem mais um Body Splash que eu gosto muito, só que ele é um pouquinho... Ele é um docinho, só que um docinho bem fresco, sabe? Pra você usar no dia a dia. Aquele perfume que você pode borrifar, 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 que ele rende muito. Então é esse aqui, gente. É o da Happy. É da linha Delicade. Eu não sei se eu tô falando certo, pronunciando certo. E o legal dele é que ele tem um iluminador aqui na composição. Tá vendo que ele tem um glitter? Além de você ficar cheirosa, você fica ainda com a pele iluminada. É sensacional aí pra gente usar no dia a dia. Maravilhoso. Eu super, super indico ele pra você também usar, gente. Ele é muito gostoso, muito suave. Então vale muito a pena vocês adquirirem um Happy também. Esse dessa linha Delicade. Maravilhoso, meus amores. Então é isso aí, gente. Esses foram os 10 perfumes que eu uso no dia a dia e uso pra ir pra academia. Então perfumes que você pode usar e abusar, que você não vai passar mal. Que não tem notas pesadas na composição. Porque, gente, ir pra academia com perfume muito pesado é perigoso até você ficar incomodada e incomodar as pessoas também. Porque é o que acontece. Como a gente transpira muito na academia, o perfume exala mais. E como o perfume já exala mais, a gente não precisa usar aqueles perfumes mais pesadões, né? A gente pode usar perfume que traz aquela sensação de frescor, aquela sensação de gelado. Porque a gente, querendo ou não, quando a gente pratica exercício físico, a gente fica com mais calor, né? Então esses perfumes, eles são sensacionais pra vocês usarem pra ir pra academia. Fica essa dica aí pra vocês. Eu sempre vou estar passando novidades aqui no meu canal. Já arrasta a tela aí, já se inscreve. Que eu sempre vou passar as novidades, tanto de looks diferentes, maquiagem e perfumes importados, e perfumes nacionais. Sempre vou estar passando as dicas e a qualidade dos perfumes e dos cosméticos aí, que eu sempre estou falando aqui nos vídeos pra vocês. Meu Instagram aqui embaixo também, pra vocês me seguirem lá. A gente já arrasta aí a tela, aperta na descrição do vídeo, que aí você já pode copiar e colar lá no Instagram pra vocês ficarem antenados em tudo que eu posto lá no meu stories e no feed também, que eu falo dos perfumes, das maquiagens, de tudo mais um pouco, com antecedência. Sempre quando eu posto vídeo no YouTube, eu posto lá com antecedência pra vocês ficarem sabendo e já posto vídeo já pra vocês assistirem. Então, fiquem ligadinhos lá. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo, até a próxima.